Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlog de TI e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar uma pasta compartilhada e acessar esta pasta compartilhada a partir de outro computador. Basicamente uma pasta compartilhada pode ser criada em qualquer local, pode ser no HD secundário, no HD da instalação primária, pode ser na área de trabalho. Porém eu não costumo criar uma pasta compartilhada na área de trabalho para evitar problemas da pasta ser removida, por exemplo. Então na área de trabalho eu coloco apenas um atalho. Para criarmos esta pasta, vamos clicar aqui nesse explorador de arquivos, nesse ícone amarelo que tem uma pasta. Eu vou abrir aqui o disco local C, vou clicar com o botão direito do mouse na área em branco, vou clicar na opção novo, na verdade passar o mouse em cima, novo e clicar na opção pasta. Aqui eu vou colocar um nome qualquer, vou colocar compartilhada e pressionar a tecla enter do teclado. Depois disso eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima desta pasta com o nome compartilhada e vou clicar aqui em propriedades. Nesta nova janela que se abriu eu vou clicar em compartilhamento nesta aba e um pouco abaixo temos este botão compartilhar. No caso, aqui na lista eu já tenho o usuário Rodrigo, porque este é o usuário que eu estou logado agora e com este usuário que eu cliquei na opção de compartilhar. Porém eu posso adicionar um novo usuário, por exemplo eu tenho aqui administrador, então vai valer para o usuário administrador. Porém o usuário administrador aqui do meu exemplo está cinza, porque neste computador o usuário administrador está desabilitado. Porém isso aqui vai servir para poder explicar o nível de permissão aqui. Nesta coluna eu consigo configurar que o usuário administrador, se ele estivesse habilitado, ele teria a opção de somente leitura. Eu vou clicar aqui na seta e eu tenho a opção leitura e gravação ou remover. Remover obviamente vai tirar o usuário daqui da listagem. Leitura, ele só vai poder acessar os arquivos que estão lá, ler, copiar deste diretório, desta pasta para outra pasta ou outro computador e não vai poder gravar, deletar nem nada. Ou eu posso alterar para leitura e gravação. Com a opção leitura e gravação, este usuário vai poder fazer a leitura, copiar de um lugar para outro ou fazer gravações de novos arquivos também. Vai poder pegar um arquivo do computador dele e jogar neste diretório ou criar um arquivo novo lá já diretamente neste diretório. Aqui no meu caso eu vou deixar desta forma e eu vou clicar aqui no botão compartilhar. Agora foi aberta uma nova janela que eu tenho duas opções. A primeira seria não, tornar privada a rede a qual estou conectado. Basicamente com esta opção, as pastas só serão compartilhadas em redes que estão selecionadas como privadas e redes configuradas como públicas não terão acesso a este compartilhamento. Ou a segunda opção, sim, ativar a descoberta de rede e o compartilhamento de arquivos para todas as redes públicas. No meu caso eu vou selecionar esta opção, não, tornar privada a rede a qual estou conectado. E agora a mensagem aqui embaixo já está diferente, já está mostrando pasta compartilhada, itens individuais, compartilhada, desktop 6LGH6GL barra compartilhada. Esta informação de certa forma é importante para o próximo passo. Eu já vou mostrar para vocês dois modos de fazer o acesso a uma pasta compartilhada em um determinado computador. Eu vou clicar aqui agora no botão pronto, vou fechar aqui as opções de pasta, eu vou abrir aqui a pasta compartilhada e vou criar um arquivo aqui, novo, documento de texto, teste, compartilhamento. E vou colocar aqui, teste, as 14 e 13. E vou salvar o arquivo, apertei aqui o teclado, CTRL S, o atalho, e vou fechar. Apenas para conferir, aqui eu abri novamente, teste, as 14 e 13. Agora eu vou abrir aqui uma outra máquina, aqui eu já estou em outra máquina, podem ver que tem uma mensagem aqui no canto direito. E o que eu vou fazer? Lembram-se daquele nome, aquela informação que eu falei que era importante? Nós vamos utilizá-la. Eu vou pressionar uma combinação de teclas aqui no teclado, bandeira do Windows mais a letra R, e foi aberta a janela de executar. Aqui eu vou colocar a informação anterior, barra, barra, desktop, traço, 6, L, GH6, GL. Somente isso, e vou pressionar a tecla Enter. E agora já foi aberta uma pasta acessando um compartilhamento. Olha só, clicando aqui em compartilhada, tenho teste compartilhamento, e aqui eu tenho justamente o texto que eu havia salvo lá na outra máquina. Podemos observar aqui que no meu caso não pediu usuário e senha, por quê? O usuário deste computador que eu estou usando agora é o mesmo do outro computador, então está igual. Porém, no caso de vocês, pode ser que seja um usuário diferente, então eu vou demonstrar também. Agora eu já estou logado com outro usuário, vou pressionar novamente a bandeira do Windows no teclado e a tecla R de rato, e vou digitar aqui no executar, barra, barra, o nome do computador, desktop, traço, 6, L, GH6, GL, barra, e pressionei a tecla Enter. Neste caso, eu preciso colocar usuário e senha do outro computador, basicamente um usuário e senha que esteja cadastrado e tenha acesso ao compartilhamento que foi criado. No caso, eu vou colocar aqui Rodrigo e a senha do outro computador. E um pouco abaixo, eu tenho a opção lembrar minhas credenciais. Se eu não selecionar isso, quando eu apertar o OK, eu vou ter acesso ao diretório, a pasta compartilhada, porém, se eu sair do meu usuário ou reiniciar o computador, ou usuário e senha serão solicitados novamente. Então fica a escolha de vocês, selecionar ou não a opção lembrar minhas credenciais. No meu caso, eu vou clicar, vou selecionar ela e vou apertar o botão OK. E aqui já foi exibido o compartilhamento que eu tenho acesso. Vou clicar duas vezes no compartilhada e tenho o teste de compartilhamento aqui aberto. E aqui eu vou colocar teste às 14h22. E vou salvar e fechar este arquivo. Vou fechar aqui o diretório, a pasta, e vou trocar de máquina novamente. E aqui eu tenho o arquivo com a data de modificação às 14h24 e vou abri-lo. E aqui eu tenho o meu conteúdo. No caso, eu fiz a alteração às 14h22 e aqui está a data de modificação às 14h24. Isso aconteceu porque eu tenho uma diferença de relógio entre as duas máquinas. Porém, o que importa no caso é a alteração do arquivo aqui efetiva. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, clique aí no like. Dúvidas ou sugestões, basta deixar aí no campo de comentários abaixo do vídeo. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.